Pegue o seu amor Deixando o amor, gente Desce coração que ainda sei Diga que meu pranto é covardia Mas se esqueça que você foi minha ouvia Diga que já não quer Negue que me pertencer Eu mostro a boca amada E ainda aparcada pelo beijo seu Negue o seu amor O seu carinho Diga que você já me esqueceu E se machucando como gente Desce coração que ainda sei Diga que meu pranto é covardia Mas não se esqueça Que você foi minha ouvia Diga que já não quer Negue que me pertencer Eu mostro a boca amada E ainda aparcada pelo beijo seu Nenhum Nenhum Ele que me pertenecer Eu mostro a pouca manhada E a ilha amargada Pelo beijo seu